Olá, tudo bem? Olá, João! Olá, Panda! Tudo bem? Bom ano! Não me estás a conhecer, pois não? Então és o Panda? Tens um canal tão gi... Mas espera aí, a tua voz não é nada estranho. Diz-lhe outra vez, olá, João! Olá, João! Não posso querer. É ele! Adriano! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL